Vamos falando de obras agora, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em executar obras ali no entorno da Feira Livre aqui em Três Lagoas. O projeto consiste na execução de obras de drenagem, pavimentação, terraplanagem, paisagismo e sinalização na área que fica no entorno da nova estrutura da Feira Central, em construção na área que pertencia à antiga rede ferroviária, na esplanada da NOB, área central de Três Lagoas. As obras de construção do galpão que vai abrigar os feirantes estão praticamente prontas. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a previsão é de que essas obras sejam entregues nos próximos dias e entre novembro e dezembro a previsão é de que a nova Feira Central já esteja funcionando. A empresa já deve entregar nos próximos dias aí, nós esperamos que até o final do mês ela seja entregue para a gente começar a documentação da regularização entre corpo de bombeiro, vigilância sanitária, secretaria de meio ambiente. Eu preciso que o prédio esteja vazio para a gente fazer toda essa documentação e obtenha essas licenças para começar a operar. Acreditamos que possa ser entre novembro e início de dezembro a feira já vai ser inaugurada. Ainda de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Toniel Fernandes, um cadastro foi aberto para saber quantas pessoas estão interessadas em trabalhar na nova Feira Central. O pré-cadastro de feirante a gente não vai parar com ele nunca, até porque a feira é muito dinâmica e com esse projeto agora da Feira na Praça, nós acreditamos que podemos inserir vários feirantes em outros bairros também. E a rotatividade, de repente hoje um feirante está vendendo queijo e ele para de vender queijo, eu preciso substituir ele. Então o meu cadastro reserva vai ser para a gente estar otimizando e ao mesmo tempo inserindo novas oportunidades para novos feirantes. Inicialmente a Feira Central vai funcionar três vezes na semana, conforme explicou o secretário. A princípio ela funciona na segunda noite, na quarta noite e no sábado de manhã. Ela vai ser inaugurada funcionando somente nesses três dias. Vai depender muito da demanda e depender muito da associação dos feirantes também querendo funcionar um dia a mais, de repente todos os dias. Vai depender muito dessa gestão que vai ser feita pela associação.